o salve salve família firmeza mais um vídeo só rapaziada eu tô aqui com o novo jogo de moto brasileira na verdade esse jogo tem um tempinho que foi lançada o jogo tem uma atualização nova mano com uma maioria no jogo assim foi o gráfico novo né sistema de multiplayer ainda não tá funcionando beleza sistema de multiplayer não tá funcionando ainda uma vez ver alguma moto novas que o parceiro michael droide falou que ele é uma mudada no mapa também como aqui em jogar ó tem aqui as moto primeira moto um pop 110 cbr-60 xt 660 branca tem a ronit né tem aqui uma 500x xr e 300 2016 uma kawazak z800 nessa moda que eu comprei uma fan 160 2016 uma twist né 2008 uma tenere 250 mobilete zinha tem uma f210 também que eu já comprei foi que o centro bora começa aqui com a fan 160 rapaziada não vim aqui em usar ó vem usar para ver o carregar carregou pronto o jogo carregou vou vir aqui na opção gráfico botar o gráfico aqui outro né pronto colocou outra tráfico de veículo né vamos botar circulando vem aqui aplicar pronto vamos ver aqui a moto cadê a moto cadê 160 velho olha aqui a fã 160 rapaziada pega a moto cadê aqui ó os roncos são realistas rapaziada abaixo um pouquinho o volume do jogo os roncos da moto é realista tá rapaziada bota esta aqui essa fã tem modo grau na moto tudo mais aí ó foto só tem a opção para mudar os controles da moto né como vim aqui na câmera né cadê a câmerazinha para você mexer aqui a câmera que fica aqui embaixo ó a fã 160 que da hora olha aí a câmera motovlog tá topo joguinho aí só passar na descrição opa a polícia aí na polícia a polícia só você passar na descrição tá baixando o seu jogo tá vou deixar um videozinho aqui aparecendo no card ó como é que eu sei baixo o jogo na descrição lá no site muita gente não sabe baixar é mó simples baixar o jogo no site rapaziada vamos ver quando eu vou pegar o rolê aqui ó tem ali a opção de trabalho né ali o posto vamos procurar aqui a oficina né a oficina para nós ficar na sala toca a polícia aí ó jogo bem completo altas motos e o grauzão não para né pai e chama no grau e corte grau e corte de fã 160 em um coloque na oficina aí cadê a oficina mas a oficina tá longe né deixa eu ver onde é que eu vou achar a oficina a oficina vai tá nessa direção é a oficina da nessa direção aqui ela está marcando com a oficina tá muito longe e para de uma noite já deu a noite são uma e mais pouca da manhã e aí ó e aqui a procura da oficina vem a oficina vai estar nessas áreas aqui ó 300 e poucos metros para chegar na oficina então tá chegando na oficina rapaziada calma aí mano esse negócio aqui ó eu consigo ativar será vai distância da câmera aí só entendo aí ó aí ó pronto se você deixar isso aqui baixo vendo ó como fica tudo bugado deixar no máximo a distância da câmera também se você vê nessa lupinha aqui dando junto farol distância da câmera você coloca no máximo para ficar todo o amarelo beleza pode bora aqui é o farol da moto né bora bora o pai chegando na oficina já aqui a oficina aqui a oficina chega aqui na oficina não dá modificado nossa moto aí ó rapaziada é o seguinte na parte de pintura só não consegue pintar o baralama da moto em uma rabeta tanque asa do tanque a frente pinta também tá pode deixar a moto branca né com a detalhe o vermelho para uma vez melhor fica da hora né pode deixar essa cor também estilo 2022 né pode deixar preta pode deixar azul né vamos escolher aqui a cor para essa moto para deixar essa azulzinho claro vou deixar branca vou deixar minha branco não chover e agora vamos sair aqui da oficina sair da oficina dá um ok né a mãe vem e será que tá bugado a oficina aí a saiu de boa da oficina muda a câmera olha aí são 12 e pouco da manhã ainda o grausão segura e segura eu vou tá fazendo o seguinte vou botar no menu e vou tá catando um foguetinho diferente beleza olha o ronco da moto ronco realista aí ó olha a titãzona aí família a titãzona pelo do camelo em estrangeira top né titã não é uma fã né fã 160 2016 aí é uma fãzona 160 veja a moto tá bugada mano tá mostrando que a moto tá sem o motor eita pode até usar o jogo aí para você para corrigir esse bug em tá marcando a moto tá sem motor tá vendo deixa eu ver se consigo ver aqui ó aí tá vendo tá marcando que a moto tá sem motor aí a moto sem motor não vai andar né aí não dá certo não agora peguei um foguetão grande hein peguei aqui a roneteira a monta uma cara que a roneteira sem motor que é isso mano esse bugzinho do motor aí ó a mãe e a roneteira tem um ronco realista o pai olha a moto sem motor aí qual foi o roneteira aí e o ronetão sumiu a opção não cortar a gira hein olha aí ó espera o mano atualizar o jogo né para coger alguns bug ronetão um tapa só né puxou dormir ó Roneteira branca pelo do Camelo Chanfra família, um rolezão O jogo tá bem leve, tá pesando aí Uns menos de 100 NB, beleza Então baixa aí Vê se o jogo pegou, não sei lá, de boa E comenta aí no comentário desse vídeo alguma moto que vocês querem ter no jogo Beleza, também passar pro criador do jogo Comenta também o que o jogo precisa melhorar Pra mim passar pro criador do jogo, firmeza Vamos catar um foguete diferente Ronetão vivo de imagem, pai Deixa eu corrigir esses bugs aí da parte do motor Que a moto não tá mostrando o motor A EF200 tá marcando, deixa eu ver É, a EF200 tá mostrando o motor normal dela A EF200 não tá bugada Vamos vir aqui, ó Vê meu esqueminha Coloca a câmera, só que esse jogo de noite O jogo já é muito ruim É bom de dia, vão três e pouca da manhã A hora demora de passar um pouquinho, ó A EF200 com roupa realista Dá pra escapar o original Vamos ver aqui como é que funciona o sistema de trabalho, rapaziada Deixa eu ver, o sistema de trabalho fica aqui, né Tá fazendo a cem e poucos metros Fica o local de trabalho, né Deixa eu ver, deixa eu ver Acho que é nessa rua aqui o local de trabalho, né Ó aqui, ó Dá uma pizzariazinha aqui, ó Pizzaria Vamos fazer a entrega de EF200, hein, pai Entrega de EF200 Realizar a entrega Deixa eu ver Nem tem que descer a moto, será? Tem que descer a moto, será? Vamos ver aqui se tem descer a moto Não Será que pegou, mano? A 50 de trabalho Eu nem vi se pegou, não É assim mesmo, né Vamos vir por aqui, ó É que o centro vive de imagem Já foi os centros brancos Eu não vou nem mudar a cor Já mostrei vocês mudando a cor da 160, né F8, F8 O mapa do jogo é grande Não é um mapa pequeno Deixa eu ver Aqui não tem saída, não Vamos pegar por aqui, rapaziada Vou alisar um top, né De F8 Tem loja de roupa Você equipar o personagem, beleza Eu não vou equipar o personagem Isso aí fica você baixar o jogo Se quiser, você vai lá Troca a roupa do personagem Bota a roupa nova no personagem Já foi, ó Eita Cortei pelo meio da praça Não dá em nada, né, pai Estamos de F8, meu compadre F8 o centro vai cantar na quebrada hoje Vamos pegar o rolêzão por aqui, ó Olha aí, ó F8 cantando Olha Vamos vir por essa rua aqui, ó Vamos dar um pinhão no mapa inteiro, né Circular o mapa todo logo Vamos ver o grazão, grazão Delay, né, pai Grazão delay, grazão, né Grazão delay Eu não entendi Não entendi porque as motos grandes Não tá mostrando a opção Você cortar a gira, né Não tá mostrando o acelerador O acelerador sumiu, fui Bom, vou botar aqui no menu Eu vou tá catando um foguete diferente, beleza Pegar uma motoga diferente 4 e 44 da manhã Bora, F8 cento, bora, minha filha Acelera esse foguetão danado aí, ó Bora bater aqui, isso acontece Vamos bater Pra finalizar o videozão Peguei aqui a Pop 110, hein Pop 110, né Das antiguinhas, velho Cadê? Sumiu a opção no porta-gira, não foi, velho Não entendi por que isso, velho Qual foi o que deu aí? 5 e pouca da manhã Clareou mais o gráfico do jogo, ó Se for o videozão, mano Se você não tem o jogo Passa na descrição aí Baixa o jogo, tá O jogo tá top As motos tá com o roco realista Daquele modelo brasileiro E é isso aí Graças a Deus do coração A cada um que assistiu o videozão Deixou o like, compartilhou o vídeo com os amigos E bora que bora 220 mil inscritos, fé em Deus, hein Falou, valeu, fui Tá aparecendo o meu vídeo na tela É só você clicar no vídeo desse, galera E continuar Assistindo o vídeo no canal Mais diferenciado do YouTube Falou, valeu E isso é tudo, ppppp pessoal